A segunda-feira começou com um pé d'água, desde as quatro e meia da manhã chovia forte já que ia em Três Lagoas, é, muita chuva e aquele friozinho, né? Pois bem, a Mari avisou na semana passada aí a chegada desta frente fria, trazendo bastante chuva para Três Lagoas, na verdade para todo o Mato Grosso do Sul e ainda de acordo com a previsão do tempo, não estão descartadas as possibilidades para tempestade. Inclusive na última semana essa tempestade chegou em Ponta Porã, causou um estrago no município, a gente ficou aqui na torcida que vem a chuva, mas vem a calma, vem a serena, fique tranquilo. Ainda bem que não veio a tempestade. Vamos abrir a janela aqui do TVC agora, vamos dar uma espiada para o lado de fora. Ê, rapaz! Segunda-feira de tempo carregado, céu fechado, nublado, já choveu muito aqui em Três Lagoas, como eu já disse e tem previsão de mais chuva para essa segunda-feira, hein? Está garoando, inclusive, tem alguns pontos da cidade que garoa. Olha o vento, rapaz! Os coqueiros estão até balançando com vento forte. Que clima, hein? Olha aí, alguns pontos da cidade estão ainda até garoando. Agora a gente vai saber, então, como fica a previsão do tempo para amanhã aqui em Três Lagoas e também boa parte da costa leste. Dá uma olhada aqui. Três Lagoas já aparece com essa figurinha aqui, ó, nuvem e raio. Você já sabe, é chuva. De acordo aí com a previsão do Sentec, Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, né? A mínima registrada para terça-feira será de 22 graus com a máxima de 30 graus. Em Brasilândia, cenário não muda. Mínimas de 21 graus e máxima de 27 graus. Tem previsão de chuva também para Brasilândia. Em Água Clara, a mínima será de 22 graus e a máxima de 30 graus. Isso aqui já indica, já sabe, é muita chuva também para Água Clara. Virando a página, vamos até a parecida do Taburrado. Mesma coisa, meu amigo. Tem chuva para lá também. A mínima será de 21 graus e a máxima de 30 graus. Em Paranaíba, máximas de 31 graus também com chuva. E inocência, mínimas de 21 graus e a máxima de 29 graus. Então tá aí, tem previsão de chuva para terça-feira aqui em Três Lagos e todas as cidades, as principais cidades da Costa Leste. E alertando, né, de acordo com o CENTEC, que é o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, e também o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, não estão descartadas as possibilidades de tempestades em boa parte de Mato Grosso do Sul. Então, se você tá em casa, vai sair, pode levar o guarda-chuva. Se você anda de moto ou de bicicleta, pode colocar a capa de chuva, que tem chuva para Três Lagos. E se você transita de carro, cuidado com algumas vias, o alagamento. Pois é, nós já falamos aí dos pontos críticos aqui em Três Lagos, com essa chuva acabam alagando.